Brinquedo de papel do multicírculo. É fácil de fazer. Eu só imprimi uma folha de ofício, que eu vou colocar os moldes. Aí a gente vai dobrando todos os triângulos. E se começa pelo centro, com uma fita adesiva. Prende ela bem. E a gente vai começando, então, a chegar nas beiradas. Tem vários coloridos e um branco, um molde branco, para você pintar como quiser. Você pode usar para a festa de aniversário, uma decoração legal, para uma maquete. Ou para alguma brincadeira que seja divertida, afinal. É bem fácil de montar, com uma folha de ofício. Dá para fazer, ele fica pequenininho, mas bem colorido. Ó. Estou quase terminando, eu acelerei um pouco o vídeo, né? Para ninguém tirar um cochilo aqui no meio. Mas não demora tanto assim, né? É um pedacinho pequenininho de fita. Vai colando, um, dois e... Está quase no fim. Ó, o último ali. Encaixou bem. Estou juntando ele com a outra mão. E pronto. Olha só. Que lona de circo bonita e bem colorida. E agora, então, vamos se divertir, né? Cadê o meu bichinho? Ô! Ele veio participar. Aí tem os moldes. Ó, tem esse aí, facilzinho de fazer. Colori ele. E, agora, algumas curiosidades do domo. Já é bem antigo. Dá para usar para algumas horas. Dá para fazer projeção, né? Um projetor, até projetor 3D. Com games para festa de aniversário planetário. E o domo também é usado, assim, para festas, né? Aniversário, casamento, formaturas. E, inclusive, também, na agricultura. Como hidroponia e proteção, né? Por exemplo, alface. No inverno, a geada acaba com tudo. No verão, o sol está forte demais. O sombrite. E cobertura de piscina também. Fica bonito, aquecido. Faça o seu. Uma maquete bem bonita.